Salve, 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 salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Acabou de acabar a live da manhã, já emendando aqui em mais um vídeo, então peço like, peço para que se inscrevam no canal, porque vocês sabem que conteúdo aqui no canal 3 pontos não falta, a gente está se aproximando de 9 mil conteúdos na história, tá? 9 mil conteúdos na história é realmente bastante coisa, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou, estamos aqui, não é à toa. Peço para que vocês também vão lá no site da KTO, utilizem o código 3 pontos, que me ajuda muito convencer o meu patrão para continuar patrocinando aqui esse canal. Seguinte, minha rapaziada, vamos falar sobre o mercado da bola, que eu acho que essa paralisação de jogos do Atlético, né, do jogo contra o Danúbio até o jogo contra o Ameliano são 15 dias, então nos dá a oportunidade e a possibilidade de falar bastante sobre mercado da bola, vou falar sobre as prioridades do Atlético no mercado, né, porque muita gente está me perguntando, ah, Thiago, o Atlético vai atrás de meio, o Atlético vai atrás de centroavante, o Atlético vai atrás de quê? E hoje dá para dizer, com toda tranquilidade do mundo, é uma informação que ela já está e é difusa para o torcedor do Atlético, a imprensa já compartilhou bastante, que as duas posições que o Atlético entende que tem que se reforçar com mais pressa, com mais prioridade, é tanto a zaga, até porque a gente sabe que a gente tem um número limitado de zagueiros. Eu trazendo outra informação de bastidores aqui, soou de maneira muito negativa o fato da diretoria ter liberado tanto o Pedro Henrique quanto o Kaká, soou de uma forma que a diretoria deixou o setor muito vulnerável, é um ponto para trazer aqui para vocês, e também tem o seguinte aspecto, o Atlético entende que ofensivamente o que ele mais precisa é um ponta que entregue mais hierarquia, e não que o Atlético não esteja satisfeito com o rendimento de Canobi e de Coelho, mas entende que um ponta que chegue para ser titular, ele faria muito bem, tanto para o modelo de jogo do Kuka, quanto para as possibilidades que a gente tem hoje no elenco. Beleza, a informação é essa. O grande ponto é, quem são essas peças? O grande ponto é, aonde a gente encontra essas peças? Porque são peças que, beleza, a gente quer um zagueiro, a gente quer um ponta, mas qual o perfil deles? Qual é a principal característica desses jogadores? Porque, beleza, quer um zagueiro, mas quer um zagueiro mais experiente? Quer um zagueiro mais jovem? Quer um zagueiro para ter ali como uma peça para desenvolver? Um jogador que chega para ser titular? Na ponta eu acho que fica mais claro, a intenção é contratar um titular, a intenção é contratar um jogador para ter Canobi de um lado e esse titular do outro. Só que, vamos fazer um exercício. Vamos lá para o site do Transfer Market, que eles têm ali várias categorias que a gente pode colocar a idade do jogador, valor do jogador, nacionalidade do jogador e a gente vai entender quem pode ser esse nome ideal a partir de um perfil, a partir desses critérios. Então, a gente já vai lá para o site do Transfer Market agora. Aqui a gente preenche esses critérios e o site do Transfer Market vai trazer uma lista aqui para a gente, beleza? Nacionalidade, vamos botar brasileiro, né? Não tem muito mistério. Não para nacionalidade, não. Jogador de confederação, não. Um dia de nascimento faz pouca diferença. Só se o Cuca quiser um zagueiro que nasceu no dia, porra, 8 de março. Mas não. Idade, vamos botar aqui até 33 anos. Eu acho que para a zaga é uma idade ok, tá? É uma idade relevante. Posição principal, vamos pesquisar primeiro o zagueiro? Beleza, zagueiro foi o valor de mercado. Esse valor de mercado aqui é pica, tá? Porque eles mesmos consideram que esse valor do Transfer Market aqui é um valor irreal. Eu vou botar 10 milhões, mas só um chute, tá? Só para a gente ter mais opções. Fim de contrato a gente até poderia botar aqui, mas eu não vou botar não. Então, enviar pesquisa. Vamos ver o que aparece agora aqui para a gente. Quais nomes vão aparecer aqui para a gente. E a gente entender se esses nomes fazem sentido ou não para o Atlético. Em algum momento vai aparecer, sabe? Porque eu acho que não pode ser um zagueiro tão jovem. Acho que também não pode ser um zagueiro tão experiente. Eu botei um valor que deu uma exagerada aqui, né? Por exemplo, estou aparecendo na primeira parte. Só zagueiros muito caros. Mas, por exemplo, um nome que eu não sei se está interessado voltar para o futebol brasileiro. Mas é muito bom zagueiro. Já foi muito bem em Portugal. Está lá no CSKA Moscou que é o William Roche. Zagueiro de boa saída de bola, alto. Acho que seria um jogador para chegar e ser titular. O Vitor Tormenho, outro zagueiro que se destacou muito no futebol português. Agora está no Krasnodar. Um jogador que passou pelo Braga de Portugal, né? O Bernardo, acho que seria um nome interessante. Jogador que foi rebaixado com o Borrum agora no campeonato alemão. Pode ser lateral, pode ser zagueiro. Não sei se tem interesse de voltar para o futebol brasileiro. Mas é uma possibilidade também. O Natan Silva está muito bem no Pumas. Foi campeão com o Kuka. O Natan Silva é um zagueiro que eu ficaria de olho, tá? O Natan Silva é um zagueiro que eu ficaria de olho. Acho que talvez o melhor nome para chegar nas áreas do Atlético e, assim, ter ali um impacto interessante de um zagueiro campeão, um zagueiro experiente. Já passou por bastante coisa, né? Um zagueiro muito bom fisicamente. Um zagueiro que se encaixaria em mais esquemas. Mas poderia jogar esquema de três zagueiros é o Natan Silva. Gosto bastante. O Adrielson também é um nome que, pô, está jogado lá no banco do Lyon. Lembrando que foi o André Mazzucco que trouxe o Adrielson para o Botafogo. Então, no final das contas, acho que dá para dar aquela sondagem no Adrielson. Um jogador recém-chegado no futebol europeu. Não sei se gostaria de voltar, mas acho um nome interessante também. Nosso querido Lucas Fasson. Um abraço aí para o Fasson, mano, parceiro. Agora, dando uma olhada na segunda página, Léo Pelé. Não, o Joaquim muito caro. O Juan foi rebaixado agora com o Ansassolo. Acho muito bom zagueiro também. Acho que é um zagueiro que tende a dar uma mudança de patamar ali na Europa. Mas eu acho muito bom zagueiro. Um zagueiro que muita gente fala que é o Lyon. O Lyon tem um valor de mercado ok. Está no Alçade, é isso? Ao garrafo. O Léo Duarte. Foi o nome que a torcida do Flamengo estava especulando. Está no Bassacu Serrir. Está no futebol europeu há bastante tempo. Aí você tem zagueiros mais jovens, né? Por exemplo, o Kaique. Zagueiro do... Zagueiro do Albacete. Foi vendido para a maioria. Está no Albacete. Jogador jovem. De saída de bola muito boa. De seleção de base. Pode ser um bom nome? Pode ser um bom nome. Aí você tem o Gabriel Pereira aqui. Zagueiro que... Esse zagueiro atlético já foi atrás, tá? Esse zagueiro atlético já foi atrás. Jogador que... Teve destaque aqui no futebol brasileiro pelo Volta Redonda do Rio de Janeiro. Está no Gil Vicente, mas parece que está em clubes da... Da Premier League interessado. O Wolverhampton, que é um clube que olha muito para o futebol português. Está interessado no... Está interessado no Gabriel Pereira. O Lucas Oliveira do Valladolid. Acho que seria difícil. Um jogador que aproveitou esse intercâmbio dos times do Ronaldo, né? Mas acho bom o jogador também. E agora é só para a gente terminar. Ver quem está nessa... Nessa última folha aqui. Igor Rabelo. Acho um bom nome. Alto. Acho o Igor muito parecido com... Eu acho o Igor muito parecido com o Kaique Rocha. Não sei se eu traria. Esse nome eu gosto bastante aqui. Caio Pantaleão. Pode jogar de volante. Pode jogar de zagueiro. Se eu não me engano, passou pelo Atlético, tá? Eu gostaria muito que o Jamerson tivesse vindo, tá? Eu vou ser bem sincero que eu gostaria muito que o Jamerson tivesse vindo. Wagner Leonardo é um jogador que eu sei que está na lista do Atlético. E acho que agora, daqui para baixo, o nível cai... O nível cai consideravelmente, rapaziada. Nenhum nome que eu enxergo como uma possibilidade, não. Mas, assim, a gente viu que tem bons nomes. A gente viu que tem boas possibilidades. Definindo bem os critérios, fica muito mais fácil. Agora não acabou. Agora a gente vai procurar o ponta, tá? A gente vai atrás do nosso ponto. A gente volta aqui para a página de pesquisa. A gente vai para o Brasil. A gente vai botar aqui... 32 aninhos, tá bom? Vou botar mais 34. Foda-se, 34. Dá para sonhar. Posição. Ponta esquerda ou ponta direita? Vou botar ponta esquerda, mano. Ponta direita. Ponta esquerda já tem um canoto. Acho que é um jogador que teria que chegar para jogar pela esquerda. Valor de mercado? Vamos manter ali os 10 milhões. Agora vamos ver quem vai aparecer aqui para a gente. Do zagueiro eu acho que a gente entendeu que o Nathan Silva é a melhor opção, tá? Olha, pousada é coração verde, hein? Aí vem os nomes mais caros no início, né? Estevam, Felipe Anderson, todos muito difíceis. Deixa eu entender quando começa a ficar viável aqui. Matheus Gonçalves do Flamengo gostaria bastante. Gostaria bastante. O jogador está sendo subaproveitado lá. Só 18 aninhos. O Vitinho do Atlético de São Luís, revelação de São Paulo. Não sei se voltaria para o Brasil, mas se voltasse, acho que faria um barulho, cara. Faria um barulho. Bom jogador demais. Muita gente fala no Júnior Messias, né? Júnior Messias que passou pelo Milan e tudo mais. Não sei se o Júnior Messias é... Não sei se o Júnior Messias é esse nome, não, mas... Tenho minhas dúvidas. Mas está bastante tempo atuando no futebol europeu. O Bruno Tabata é um jogador que eu gosto, cara. Desde o Sporting, assim, um ponta que pode ser meia, boa dinâmica ali de jogo, de mudança de corredor, algum poder de criatividade, forte fisicamente. No Palmeiras não rendeu tanto, mas também não acho que foi tão mal. Acho que o Bruno Tabata seria uma peça interessante. Acho que reforçaria legal o nosso setor. Já tem 27 anos, alguma experiência. O Júnior Santos está nesse imbróglio aí com o Botafogo, mas acho difícil ser liberado. Esse Matheus aqui do Altão One, da Arábia, está bem. Tem bons números lá. Mas acho difícil também ser liberado. Aí tem o Caio Vidal no Ludogoretz. Gustavo Mosquito. De ponto é mais difícil, tá? A impressão que dá é que de zagueiro talvez a gente tenha mais possibilidades. Porque nessa segunda página aqui, por exemplo, dois nomes que podem ser úteis. O Rick, o jogador do Ludogoretz, revelado pelo Ceará, muito forte, muito rápido. Mas o jogador bem inexperiente para o que o Cuca quer, né? Aí você tem o Eric, que já trabalhou com o Cuca no Palmeiras. Foi bem no Goiás, foi bem no Botafogo. O Eric pode ser uma boa solução, cara. Jogador rápido, jogador de um contra um, sabe pisar na área, sabe fazer gol. O Eric seria um jogador que eu acho que seria uma opção bem criativa do Atlético no mercado. Assim, não sei como tá nesse momento da carreira. Mas no futebol brasileiro, até naquele Palmeiras lá, que foi campeão brasileiro e tal, acho que ele teve bons momentos. Rolou um papo com esse jogador que foi oferecido pra gente. Gustavo Sauer, que foi outro jogador que... Que o Mazuco levou pro Botafogo. Não sei, mas o Sauer não teve tanto sucesso no futebol brasileiro, mas em Portugal foi muito bem. Tá lá na... Tá lá na Turquia. Marrone. Eu até ia sugerir o Marrone, se não tivesse tantas lesões na carreira, tá? Marrone é gente boa, mano. Quando eu trabalhei no... No lance cobrindo o Vasco, pô, sempre dava moral. Aí essa página aqui já é... Essa página aqui já é de jogador de nível... Essa página aqui já é de jogador de nível bem abaixo, mano. De jogador de nível bem abaixo. Tem nosso querido Cadu. O Rodrigo Varanda seria um jogador que eu apostaria, né? Não é esse ponta pra chegar e ser titular. Nessa página aqui eu acho que já não dá pra buscar mais ninguém. Mas eu não desisti, tá? A gente botou ponta direita. Vamos tentar botar ponta esquerda. Ando de na cidade. Vamos botar aqui 34 de novo. Vamos botar ponta esquerda, ver se aparece alguém. Será o nacional país Brasil. Posição principal. Ponta esquerda. Vai que ponta esquerda tem uma solução melhor e a gente desloca o Canobi lá pela... A gente desloca o Canobi lá pela direita mesmo. Esse aqui eu queria muito, tá? Nosso mano Tales de Magno. Porra, habilidoso demais. Essa primeira parte é meio difícil, né? Você sonhar com... Com alguma possibilidade aqui. Aí tem jogador tipo... Olha o Thiago Andrade valorizado aqui. O Marquinhos do Ferencvaros. O Léo Schu. Mas será que esses jogadores são muito melhores que o Thiago Andrade? Fica aí a pergunta. O Caio Lucas do Charre já é muito bom jogador. Mas acho que não viria pro futebol brasileiro não. É muito rei lá na Arábia. O Arthur Gomes do Cruzeiro, cara. Eu gosto muito desse cara. Aí você tem o... O Biel do Bahia. Gosto muito também. O Biel do Bahia, mano. Dependendo do mercado do Bahia, pode ser uma possibilidade, tá? Mas é difícil você achar esse cara titular indiscutível, sabe? Esse aqui pra mim seria titular indiscutível. O Vitinho pra mim seria titular indiscutível. Vitinho tem talento pra ser protagonista no time do Atlético. Jogador que bate bem de fora da área. Criativo pra cacete. De muita boa dinâmica. O Vitinho eu acho... Eu acho nível alto, assim. Rafael Ratão é um jogador que eu gostaria de tirar do Bahia. Rafael Ratão foi muito bem no Toulouse na Série B francesa. Subiu pra Série A, continuou indo muito bem e veio pro Bahia, né? Um ponta que tem gol, sabe? Sabe fazer, assim, um facão. O gol que ele faz contra o Botafogo mostra isso. Ataque na profundidade, perfeito. Acho que seria um nome, porra, interessante demais. O Kennedy do Valladolid. É um nome interessante. Kennedy do Valladolid é um nome bem interessante. Já tá mais experiente. Acho que poderia dar uma ajuda. Aí acho que agora o nível vai voltar a dar uma caída boa, sabe? Acho que agora o nível vai voltar a dar uma caída boa. Sempre quando vai pra página 3 é... É mais difícil você encontrar possibilidades. O Addison do América Mineiro é muito novo. Seria um prospecto interessante, mas... Acho que ficaria nisso. O Eric Pulga tá indo pro Ceará. Cara, eu faria investimento do Eric Pulga, tá? Sendo bem sincero com vocês. Acho que no cenário de futebol brasileiro, o Eric Pulga faz... Faz bastante sentido. Acho que é isso, rapaziada. Acho que de todos os nomes que a gente poderia procurar é isso. Acho que a gente tem algumas conclusões nesse vídeo. Acho que tá mais fácil de achar zagueiro do que de achar ponta. Ponta pra achar, pra gerar impacto, pra fazer a diferença. Eu acho que é difícil. Eu acho que o Atlético acerta em definir bem suas prioridades. Mas esperar esses jogadores que vão chegar e que vão mudar o patamar do clube. Eu não sei se é por aí. Acho que talvez...